O pessoal tá fazendo isso Eu já falei pra você sair daqui Com essa moto, eu não quero você andando aqui Com essa moto Mas o pessoal não anda aqui de moto, de carro Mas o carro é meu e outro, sou eu que tô andando Eu tenho esse direito, eu tenho esse poder e você não tem direito nenhum O seu direito é só de trabalhar Por que o pessoal não gosta de mim? Sabe o que eu sinto prazer em te humilhar? Olha só, pega essa moto Bota nas costas e saia Agora Nas costas? Lógico Não posso não, dona Vai logo, eu tô mandando Ou você quer sair daqui, da fazenda E nunca mais vir trabalhar aqui Eu só tenho coração não, ué Eu tenho, mas ele foi feito pra bater Não pra pensar em outras pessoas, né? Por que essa gente tá continuando pisando no meu pé? Doeu? Sério que doeu? Todo dia é isso, quando eu vim trabalhar Acho que você tá acostumado a sentir dor, né? Vai logo Pega essa moto e sai daqui agora E bota nas costas, por favor Eu vou empurrando, viu? Eu falei pra você fazer o que? Será que a minha palavra não tá servindo? Você não tá escutando? Mas eu vou empurrando Só eu quem dou as ordens aqui Pega, bota nas costas e saia E aí, Eriks? E aí, Marco? Beleza? E aí? Opa, trouxe o patrão Cadê o patrão? Tá bem? O que você tá fazendo aqui? Eu vim Era pra você estar trabalhando também, né? Ela quer que eu pegue a moto Coloco nas costas e saia E tá colocando? Já colocou já? Eu vou ver qual eu posso, né, Marco? Não, desde isso Por que você matou o tempo bastante, hein? Eu já falei pra ele Eu sou um prazer em fazer isso Vou cruzar o lugar, rapaz Deixa o cara em paz Deixa o meu amigo em paz Então é você que vai ser expulso daqui Você tá achando o direito de falar alguma coisa? Você não tem direito nenhum Mas quem manda aqui é o seu pai e não é você? Claro que eu mando Marco, passa a porta, rapaz Desculpa, desculpa Não tá lá, não Acabou a nossa, tá rendendo nosso emprego, viu? Você quer me desafiar? Você vai ver o que eu vou fazer Eu vou falar com o meu pai agora Enquanto eu estiver aqui Não, precisa não Deixa eu falar, rapaz Enquanto eu estiver aqui Enquanto eu estiver aqui Enquanto eu não ia ali não, viu? Jamais Vamos lá Volte, já colocou o seu lugar, rapaz É não, ele falou brincando, viu? Não, ele falou brincando não, meu irmão Para com isso, cara Marco, ela é que é a dona Aí você vai botar assim na costa pra levar Pra atravessar isso Essa lama toda, você é maluca? Não, mano Reage, parceiro Não, a gente vai colocar nada aqui não, velho Se quiser Eu quem dou as ordens, eu já disse Quem vai ser expulso da fazenda vai ser você Eu? Eu quero ver Você vai ver, tá me desafiando? Sim Acho que você não me conhece ainda, né? O que é que tu fez, Marco? E se ela chamar o pai dela? Não tem medo Marco, é o nosso patrão, Marco Procura emprego por aqui, procura Tem não Tem não, tu, rapaz Deixa ele vir, rapaz Vai já apoiar da minha mulher Quando? Ontem Por causa da festa Ele vai chegar à vontade Não foi Ela vem cortando Eu parei aqui um pouquinho Tanto empurrar Fui descansar, né? Eu soprei aqui, ó Vou soprar de novo Pra ver se agora ela pega Ô, mano, velho Deixa de ser frouxo, cara Ô, Marco Marco, o quê? Eu acho que o fazê Ele tá vindo por aí Por quê? Aquela menina dele É muito danada Todo dia eu vim pra fazenda Ela zomba de mim Humilha Olha aquela feia, ó Ela fez eu pegar Num ferro quente De ser frouxo, velho Frouxo, não é nada ninguém, não Não é frouxo, não, Marco É que eu não tenho opção Aqui de trabalho, não Só tem aqui Nessa fazenda Aí tu acha que eu vou enfrentar A filha do patrão Não sabe com o patrão aí, não, hein? Olha Isso aqui, ó Tá vendo inchado? Foi ela, Marco Ela mandou eu pegar Num ferro quente Isso aqui, ó Foi o patrão, olha Minha escosta rasgada Eu lembro, ó Todo mundo que não faz Uma coisa errada aqui Ele dando aquele chicote dele Porque você fica calado, velho Porque você não Toma a frente de tudo Eu enfrentar o patrão? Sim Deus me livre Bora, bora, bora E a moto? Deixa aí depois a gente pega É, atacar a chave Mano, você tem que ser espeto Tem que ser ciente, velho Ô, Marco Eu só sei que eu tô Sofrendo demais aqui Ô, Marco Meu medo é fazer Eu chegar aí agora Mas você trouxe, parceiro Trouxe, Marco Você tá comigo, rapaz? Ô, Marco Tu é o que, Marco? É um trabalhador igual eu Aqui na fazenda? Não, um dia eu vou ser O dono dessa fazenda E vou lhe dar Vou comprar essa vez E vou lhe dar Você vai ver? Você vai comprar essa fazenda? Você é um milho rico ainda Rico? Sim Ô, Marco Pelo amor de Deus, Marco Que rico o que, Marco? Ô, você foi pra trabalhar no campo Você é o que? Sonho? Sonho Você tem sonho? Não, sonho não Você quer ser o que daqui pra frente? Eu quero ser o que, Marco? Eu não tenho escolha não Eu sou apenas um trabalhador do campo Você nem lê direito Tá difícil, mano É essa fazenda aí Não se tua Ah, eu ia colocar um monte de casa Olha aqui, papai Foi esse bem daqui, ó Vai ser sua essa fazenda Porque quando eu corri de carro Eu vou comprar o patrão e... Eu vou mandar o papaquinho, tá? Rapaz, eu tô com você pra trabalhar Ou é pra estar namorando, rapaz? Namorando? É, e por que você não foi o que ela mandou, hein? Como foi o que ela mandou você fazer? Colocar o módulo na costa e sair de lá E por que você não colocou aí e saiu? Não Não podia, não Pisou no pé dele e humilhou Foi ouvir tudo Mas você pisou no pé dele e humilhou Não faça isso não, pai Tem respeito Você é filha do patrão Né, patrão? Eu só tenho que dar uma leção nela, ó Que ela tá fazendo isso Foi ela que começou, viu? Patrão, eu ouvi tudo Mas eu dou as ordens também Ela pode fazer o que ela quiser aqui dentro Ela é que manda Primeiramente eu, segundo ela E por que você não tava trabalhando Quando ela chegou lá? Porque eu acho que Se eu topar vocês trabalhando Eu acho que ela nem ia fazer isso Ia? Ô, patrão Eu tenho três e meia aqui, né? Ele tem um ano Ô, patrão Você tem que respeitar os outros, cara Você tinha três e meia aqui, tudo bem Mas agora você não tem mais nenhum Porque você já tá fora, hum? Fora não Não, ele não tem culpa nenhuma, não É tudo culpa minha Não, 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 não Foi, eu coloquei o pé debaixo do pé dela Ele tá muito atingido Porque eu não tô nem falando com ele Tô falando com você Não, mas eu peço perdão Ô, Marco Sai daqui, Marco Vai embora Não, mano Sai daqui não Os patrões querem sair daqui? Eu vi tudo Começou Foi a sua filhinha amada Do seu coração Começou pisando ao pé dele E humilhou ele Eu vi tudo, rapaz Você quer prova? Eu aprovar sim Quer aprovar? Em mim Ô, patrão Peço perdão É que ele não é muito bom Da cabeça, não Marco, vai-te embora Isso é bom ser, rapaz, a cabeça Tu vai perder o emprego Aqui Ô, já perdi já Faz o quê? Ei Sai que ela é nova aqui, sabe? Ô, patrão Deixa eu passar por essa vez Minha mãe ainda tá inchada da última vez Não tenho Não tem Justificação não Vai, minha mão Da outra vez A sua filha queria que eu bebesse água com sal Não quero saber Não quer saber Não quer saber Foi o quê? Foi o castigo que ele fez Você lembra o que ele fez, né, papai? Mas ela com sal, minha filha Foi o meu sal puro Vai com água Ficou melhor aí Isso não tem de pena do cara E o quê? Sou trabalhador Ô, cara, por que tu não desiste, cara? Não desiste de quê? Você sai desse serviço Você foi boazinha lá, minha filha Você tá se boa Boazinha e vai com ele, viu? Não vai limpeando pra ele esses dias Ela me dá água com sal Boazinha É pra te dar sal puro, rapaz Mano, ele tá te humilhando, velho Ô, Marco O passo é o seguinte Seguinte Vai embora, vai Sou bom se você for Não Vai também ele apanhar Os outros pulmões de vocês, viu? Tá piorando as coisas, Marco Vai que embora Vamos no Jô, mano Não, não vou, não Ô, patrão Mesmo assim, não manda ele embora, não Olha ele Por mim, eu dispensaria os dois Mas esse rapaz aqui, minha filha Tem muito tempo aqui em casa E já tem a normalidade com ele Já deixa ele já Se ele quiser ficar aqui É Duas lapadinhas na mão Play, play Essa tabinha aqui é? Play, padrão Então você já tá fora, meu amigo Pode ir Não, só vou com o homem que for E o senhor não tem direito de dar ninguém, não Olha, você tá gostando demais O senhor não tem direito de dar ninguém, não Já tá com ação demais Já já tá me aparecendo Mas ele vai hoje, mas ele pode voltar a trabalhar, né? Ainda bem que eu tô calmo Que eu tomou um suquinho de maracujá Tomei cá, mas ainda hoje Vamos embora, mano Mas faço perder pra ser senão Não, Marco, eu não vou, não Não, eu vou ricar, rapaz Ricar como, Marco? Bota tua cabeça Eu sei apenas um coitado, trabalhador Igual eu Olha, não Eu tenho sonho Quando você for fazer negócio Faz negócio mais Faz negócio mais Você deu água com só, dentro de água Você deu água e engoliu o pronto Deu só pulo Ô, com pimenta Vai arrelando com pimenta E dá pra ele com ele É isso que vamos fazer, mano Vai, vira a mão Ô, patrão, de novo Ainda tá inchada a minha mão Ei, patrão Que? Patrão, pôs-se bora, mano Tu vai ficar aqui, hein? Olha, se tu falar mais coisa Vai só aumentar a estabicada Pôs-se bora, mano Deve me dar o jeito Já tô, já tô quer buracê, não? Não, não, patrão Peço perdão, senhor Pode dar as três lapadas Três lapadas Tá bom, patrão Tá bom Vou devagar Essa foi devagar Ó, aqui, que me arrumou Não, rapaz Não aguentar, tá me querendo Vai, vai, vai Vai, vai, deixa pra lá Vai, vai Fala o que for Fala o que for Vai, peda aí, pego Tira tudo que tem no seu coração Tira, aproveita, cara De ser proxo Vai, peda aí, pego Diz, patrão Diz, o que for Manda ele fazer o que for E aí, mano, posso bora, mano Vira, vou Eu vou vazar, velho Fica aí, não, né Vou com tu, bora Posso bora, mano? Eu tô escada, colada Ana Flívia, mulher Você por aqui É, eu tenho uma coisa muito séria Pra lhe contar Que negócio é esse Pra me contar, hein? O seu marido O seu marido e 60 Pessoa lá da fazenda Foi expulsa Oxe, por que foi expulsa O meu marido e E os 60 pessoas? Por que? O seu marido Pegou o chicote do patrão Bateu Nas 60 pessoas Que tinha lá E bateu na cara do patrão, mulher É o quê? Bateu até na cara do patrão E ainda disse Que ia botar fogo na fazenda Eu não tô acreditando, não Hein? E as 60 pessoas Que foi expulsa Foi por quê? Porque são tudo frouxo, Ana Aí ele disse Que ia tocar fogo Na fazenda também Disse? Disse que ia Achei, ele bateu Na cara do patrão, rapaz Ah, pô E quando ele chegar aqui Eu vou expulsar ele também É mesmo, é mesmo, Joana Deixa ele chegar aqui Pra ver que eu não sacudar As coisas dele Pra fora Após, agora é isso mesmo, viu? Eu vou lá Que homem Oxe, nunca pensei De ele fazer isso Aí, mano Resolveu tudo, parceiro Vamos lá Por que tu tá triste? Eu vou voltar Pai, mano Tu é frouxo, velho Frouxo mesmo Vai voltar a fazer o quê, rapaz? É frouxo, não Ah, você vai humilhar ele agora, hein? Tem que humilhar ele bastante, cara Humilhar? O que é que é por você? Não, Marco Eu vou explicar novamente Aqui na parada Humilhar Ou tem que dizer a verdade, hein? Tem que dizer a verdade, rapaz Você não entendeu? Eu vou voltar Vou trabalhar pra ele novamente Não, porque tu vai voltar, velho Fui expulso tudo E tu vai voltar ainda Pra aquele patrão Rui Eu vou levar umas cinco lapadas Nas mãos, mas Problema não Viu, Marco? Sei não, velho Tu, vice Vai lá, covarde Então vai, covarde Vai, 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 vai Vai Olha Esquece nossa amizade Tu é covarde, cara Vai lá, vai, vai Pé de novo Frouxo Oxe Olha, tu não vai ser nada na vida, velho Se tu continuar assim Uma coisa que eu te digo Vixe Frouxo Nossa amizade já era Ô, Marco Foi o que? Tem o que isso aqui? Pra te lembrar de mim E eu acredito que tu vai voltar a rir com o dia mesmo Vai, vai, vai Vixe, bora Não me convence nada, não Sai, sai, sai Homem Cabra frouxo Votar 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 Ah Amigo É É É É É É Vou botar o quê para minha esposa? Tudo bem? Querida? Agora já vem ele. É o quê que você quer? Eu não vou abrir a porta para você não, viu? O quê? Não abrir? Eu não vou abrir não. Eu preciso falar com você, me abre a porta logo, deixa de ir, trama. Eu preciso falar com você também. Eu acho que você não precisa falar comigo. Eu já sei de tudo já. De quê? De quê? Ainda vem perguntar. Vamos ver, mas o que não vai começar não? Olha, depois eu vou falar mais para você. Ele vai se embora. Ele vai se embora e... Eu já resolvi tudo já. Eu já sei de tudo já, você foi expulso. Foi expulso. Como você foi capaz de dar em 100 pessoas... O quê? 100 pessoas. 100? Nos cachorros e ainda bater na cara do patrão, do fazendeiro. Não, eu protegei um amigo, o Eric. Que amigo o quê? Que amigo. E eu protegei qualquer um, até você. Você não é homem não, eu nunca pensou de você fazer isso. Eu queria não. Aí agora vem falar. Ah, eu vou tocar fogo na fazenda. Toca fogo? Eu não vou querer você aqui, Marrinho, viu? Da minha casa não. Sai da minha casa. Você não quer o quê, mulher? Olha. Eu não quero mais você não. Sai da minha casa agora. Se é capaz de tocar fogo na fazenda, então é capaz de tocar fogo na minha casa. Tudo bem. Eu não quero saber de porra nenhuma. Vai, vamos embora. Olha, eu preciso falar com você. Vamos conversar, Dereitinho? Conversar? Sim. Eu não quero conversar com você não. Eu vou me embora. Vai embora. Pode ir. Quer dizer que você não quer saber de mim mais, não? Eu não quero saber mais. Você não é homem não, rapaz. Não é homem não? Não é homem. Tá bom, tá bom. Olha. Oxi. Não é homem de jeito nenhum. Deixa eu explicar pra você Dereitinho, rapaz. Não tem explicação nenhuma. Tudo bem. Eu te amo. Eu te... Vai embora agora. E não vote mais nenhum, viu? Tá bom. É isso que você quer, né? É. Resolvi tudo. De hoje em diante, eu não vou me chamar mais de Marcos. Vou me chamar de ETF. Eu tenho força. Eu tenho fé. E eu tenho certeza que isso aqui um dia vai ser do meu amigo. Então é isso, né? Essa fazenda toda agora do meu patrão. Deixa eu ver, tá tudo aí, ó. Casa grande, viu? Tem esse açúcar aqui que eu ia limpar, já não vou limpar lá. Não, não se preocupe não. Eu resolvi isso daqui a pouco. Tem um de lá de cima, ó, viu? Tem 150 cabeças ligadas aí. Tem 4 cavalos, viu? Tem 120 oveia, viu? Já vende pra ele já de portei fechada, viu? Eu gostei daquela casa grande ali, ó. É boinha, viu? Quarta pende, viu? Olha, eu falo pra contar, não. Quando ele vir pra cá, diga aí que aqui tá tudo resolvido, viu? Ok, sem problema. Não se preocupe não. Tá bom, tranquilo, viu? Olha aí. Ô, rapaz, para aí. Eu ouvi direito. O senhor vendeu a fazenda. O senhor disse nada pra mim. Ele não é minha? Por que eu não pude vender? Mas eu sou esse trabalhador, homem. E tem nada a ver com isso? Eu vou trabalhar onde agora? Aí você vira, velho. O senhor vai morar onde, patrão? Pra cidade, hein? Tem vaga pra mim lá não, trabalhar? Lá não. O senhor que é o novo patrão, né? Não. Apenas comprei essa fazenda pro meu patrão. E o senhor cuida preguiça, rapaz? Não, eu trabalho muito. O senhor vai dar pra mim. Se não, como o senhor fala, porque o seu patrão não pode trabalhar aqui. Vai? Sinto muito, não posso fazer isso. Vai, vai, vai. Só com ele agora. O homem tem futuro, não. Tem sim, patrão. Tanto tempo trabalhando com o senhor aqui. Rapaz, o senhor é futuro. Se tu fosse uma pessoa trabalhadora mesmo. Eu era o primeiro de falar com tu. E sim. E até dar um dia aí pra tu ocupar uma casa pra tu. Tu conta pra trabalhar, pai. Quando eu chego no serviço. Se eu for dar uma cagada no inscrito, aí você fica e fala, ah, tu não conta? Qual é, senhor Davi? Deu a minha hora, tá? Eu tô indo embora. Faz o que? O negócio fechado, tá bom? Faz o que? Tá, beleza. Tá bom, então. Deixa eu pegar na mão do homem. Chega, rapaz. Ó, patrão. Você não é meu patrão mais não, patrão. Só não, meu não. Oxi, ele já vende a fazenda. Fica aí. Se o outro chegar pra aí e querer você aí, você fica. Se ele não quiser, você tem que ir embora, né? Oxi, oxi, oxi. Foi muito bom trabalhar com o senhor, viu? Olha o que eu deixo a você. Trabalhe, viu? Com o homem trabalhador, todo mundo dá valor. E você? Que nem um bocói no fazenda, né, pai? Com a preguiça triste, olha agora. Seu pai não. Seu pai é homem trabalhador. Viu? Seu irmão, agora você, cara, velho. O meu pai morreu aqui trabalhando com o senhor. E outro cara aqui, que ainda é aquele cara daqueles tempos, que você só via, só de conversinha, viu? Arrumar com os ETFs. Um dele vai voltar. Ele disse pra mim. Mano, quando ele voltar, você vai, mas ele, viu? Acho que ele nem tá vivo, mas... Olha, isso aí é duas coisas. Eu não gosto nem de conversar com o pobre. Vá para o seu lugar, procure o seu, viu? Eu não quero saber disso aqui, não. O padrão aí nunca mal ouviu o senhor por aqui. Graças a Deus, não. Olha, foi muito bom falar com o senhor, viu? Isso aí, meu gente! Muita ninguém que trabalha pro senhor. Muitaige de puga? Tá, rapaz? Tchau, padre. É, para procurar teu lugar, rapaz. Hum, eita, meu deus do céu. Ah, papai. Então quer dizer que o senhor vendeu mesmo a fazenda? Vendi. Vendi, Vitor. Tô até fechada. Nossa, sério? Eu pensei até que você ia mudar de ideia. Já tô indo lá, viu? Oxi, se repartar ainda é tempo, mano. Vamos embora daqui. Ah, meu filho, pia. Papai, você vai mandar ele embora mesmo? Fazer o quê? Que eu vende a fazenda e eu vou levar ele pra cidade. Tem certeza? Por que eu levo ele? Mas ele trabalhou tanto tempo aqui, né? Trabalhou não, ele só enrolou, mano. O querendo ou não, ele tem uma história aqui. Olha, me diz uma coisa. Por que tanto me humilhava, hein? Não gostava do mesmo, né? É, o que eu entendi é isso aí. Por que você agora quer que ele fique? Que negócio é esse? Olha, lá no fundo, eu gostava muito de você. Acho que é minha filha, gostar dele. Gostar dele, minha filha? Papai, eu não falei nada, você tá escutando coisas. Olha só, eu acho melhor a gente descansar um pouco, porque já já tem que pegar as coisas pra ir embora, né? Então eles vão voar. Vai, 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 vai. E o que tá indo pra ele, que nem um bocô? É porque eu vou ser saudade daqui, né? Foi tanto tempo aqui. Vai, 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 vai. E por que você não espera o outro pra eu chegar, pra ver se ele quer, vou ter que vir na fazenda? Você já falou de mal de mim pra o rapaz que comprou uma fazenda pra ele? Não, mas fica, vai que ele decide. Não, eu não falei de mal não, eu falei a verdade só. Tudo bem, patrão, o senhor é engraçado. Mas eu gostei demais, viu? Trabalhar pro senhor, pra você também. Então é uma boa pessoa, eu gosto de tudo também. Eu vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Tchau, Eric. Tô aburrado. Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não. Isso é tu, minha, viu? O carro aqui não trabalha. Para com isso, pai. Para com isso. Tchau, patrão. Dá tchau, pai. Ah, vai embora, vai com Deus, vai com Deus. Será que você tá gostando dele, hein? Acho que não. Coisa da minha cabeça. Rapaz. Patrão. Oi. Cadê o Eric? Eu quero ser vindo lá de Eric, velho. É porque lá na venda ele ficou devendo R$6,50, rapaz. E eu com isso? Para mim o Eric morreu, ó. Morreu. Caraca, tadinho dele. O que é que é isso? Nada não. O bichinho. O rapaz tá falando doida, menina. Eu falei que para mim o Eric morreu, porque eu não quero saber mais dela. É a pessoa que tem morrido de... Mas também você não explica, né? Mas e aí, rapaz, tá sem juízo, é? Oxi, meu Deus. Bora lá em casa. Obrigado. Bora. Patrão, você só veio na quarta. O que o senhor tá fazendo aqui hoje? Eu resolvi vir hoje. Aliás, eu tenho um amigo aqui. Amigo? Sim. Que amigo é esse? O Eric. Conheço não. O patrão... O antigo patrão já foi? Não, ele tá aqui ainda na casa. Só vai depois ir os dias. Dois dias? Não quero ver ele aqui, não. Então entra lá na casa, ó. Na casa grande. Vou esperar o senhor no carro, tá bom? Tá bom. Espera lá. Essa menina aí, daqui a sábado. Opa, boa tarde. Boa tarde. Moça, você viu o Eric? O Eric, o veaco? Veaco? Como assim, veaco? Porque ele comprou um negócio lá na venda e não pagou. Sim. Quanto ele deve? R$100,50. R$100. R$100. Vou resolver lá, tá bom? Mas cadê-lo? Você sabe não que ele caiu num buraco? Morreu? Não. A filha do patrão chegou e empurrou um tronco na cabeça dele. Morreu? Não. Ele escapou. Foi pro hospital. Aí o patrão foi lá, trocou o soro por um veneno. Ele morreu? Não. Não? Não. Agora quando ele tava vindo pra casa, aconteceu um acidente com a ambulância. Ele morreu não. Mas cadê-lo? Ele morreu. Ele morreu quem? O Eric. Meu Deus. Por que você disse logo, hein? Tô desenrolando tudo aí. Não, é porque... Ah, você é o meu fazendeiro daqui, né? Sim, sou. Tá. Jailson? 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 É. Não tenho nada mais aqui, não. Eu tinha meu amigo. Pode jogar lixo aqui, não, meu irmão. Olha, seu cabra. Quer nem saber quem é você. Por que você jogou lixo ali? Eu vi. Eu tava lá, ó. Bebendo água. E você jogou o lixo. Você tem que pegar. É você, rapaz. Eu sou um dono daqui. Não importa mais não. Que você é dono. Não importa. Eu não trabalho aqui. Você vai me dar emprego mesmo. Então, pega o lixo. Joga outro canto. Por que errar tanto canto bonito aqui? Você vai desvalorizar. Cuidei tanto. Tantos anos aqui trabalhando. E você vem jogar lixo. Eu sei que é sua fazenda, né? Mas mesmo assim. Tu não sabe o que eu tô sentindo aqui, ó. Desde quieto. Sentindo o quê? Você tem dinheiro a teu jeito. E eu tenho certeza que aquele carrão lá é teu. Você é de boa. Só que eu respeito ninguém mais não aqui, não. Sofri demais. Tô desando calado. Triste. Agora eu vou falar tudo a verdade. Tudo a verdade eu vou falar. Quero saber mais de nada não. Que verdade, cara. Olha. Tá podido que o cara faleceu. Ei, rapaz. O que foi? Ei, chapéu. Conheço. Meio não, viu? Meio não. Sofri demais com a filha do patrão. E nem menti pra mim mais não. Eu falo toda a verdade. Chapéu é meu. Na verdade foi de um grande amigo meu do passado. Mas que ele... Ei, devolve meu chapéu. Ei, ei. Aproveitador. Vai, 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 se bora. Não me convence nada não. Bora, sai, sai, sai. Oh. Homem. Puxa, dá pra lá, homem. Merck. Seu nome é Merck? Rapaz. Ia, que vamos fugir junto, cara. Esquece. Neto, não. Eu devo estar sonhando. Vira isso. Eu acho que isso é um sonho. É, não, sai. Deixa, deixa isso aí. Não, olha. Se não for assombração, parece muito com um grande amigo meu. Cara, velho. Mano, mano. Tá seu, cara. Grudo não, grudo não, grudo não. Ô, cara. Quanta saudade de tu. Olha, diz que é mentira. No final do ano daqui não, né? Eu comprei isso aqui. Eu pensei tudo meu. É, meu filho. Perguntei a minha. A minha disse que você tinha morrido, cara. Quem? Aquela fisqueira da venda? Sim. Eu bebi um copo d'água. Você tem água? Ela tem. Ela me deu um copo d'água. Ela quis cobrar dinheiro. Eu cobrou R$6,50. Água da torneira. Não se preocupe, cara. Não se preocupe disso. Rapaz. É tu mesmo. Ei, tu vai me dar um emprego pra trabalhar aqui, né? Emprego não. Tu vai dar um emprego não. E tá, bicho ruim. Tu vai dar um emprego? Vai você, onde tá o patrão, agora. Fazer o que lá, homem? O patrão gosta de mim, não. Beijo comigo. Não se diga nada não, tá certo? Fica lá da gente. É mesmo. Rapaz, velho. Vai me dizer uma coisa. Vai me dar um emprego aqui, né? Tu voltou. Vai quanto rico, hein? Lá você vai saber. Cara, velho. O Marco. Voltei, viu? Olha o que aqui. Geise. Oi. Voltei. Que bom que você ficou. Vou fazer uma pergunta pra você. Que bom, minha filha. Se eu fosse rico mesmo. Não tem um dessa fazenda. Tu casaria comigo? Claro. Sério? Sim. Quer casar com ele? Não, mas só se eu estivesse baixando dinheiro, né? Mas se você não estivesse também? E esse cabaí? É o que é isso, cara? Sim. Sou fazenda daqui. Não, deixa eu apresentar agora. Não, fazenda daqui é eu. Enquanto o caba não chega o dono. Sou eu. Comprei a fazenda. E você comprou? Fazenda aí. Sim. E foi? Fazenda vai ser minha agora. Oxe. É, tu é, rapaz? Sim, patrão. Olha lá. Documento do seu passou. Se não tem o nome, Marcos. É ele. Oxe. E aí, foi o que pra arrumar dinheiro de tudo assim? A vira da volta, patrão. Porque fazenda aqui dois milhões e meio. Oxe. A vira da volta. Patrão, o carro do homem. Olha pra ali. Coisa mais linda. Tô vendo, rapaz. É, dele mesmo aqui. É, seu mesmo aqui, cara. É, sim. Você tem algum laranja não aí, não? Algum caba rico aí, não? Laranja não, rapaz. Não. E adivinha? O novo gerente vai ser eu aqui, né, Marcos? Sério? Rapaz, por favor. Se abrindo, fica rodado. Novo gerente. Rapaz, por favor. É, gerente não, cara. Não vai me dar emprego não, Marcos. Mas você disse. Não. Você me deve sim. Tem que dar emprego, viu, Marcos? Ele vai me dar emprego. Não vai dar emprego? Marcos, tem que dar emprego. Por favor do seu. Não. Pequeno favor. Marcos, vem não. Não vai deixar aí, não. Calma, colega. Calma. Não, jamais. Calma, deixa ele falar. Ih, coca, né? É. Me passei, por favor. Não, Marcos. Tá bica, não. Calma, rapaz. Marcos, passei a minha vida apanhando aqui. Você vai ser igual ao fazendeiro, Marcos. Faz não. Eu sou um amigo. Jamais, não. Marcos, pensa que você vai fazer isso, tá bom? Jamais. É isso com você. Você me defendendo, Jason. É, mas você não merece, não. Tá vendo aquele carro ali? Tô vendo. Aquele carro de preto? São todos uma segurança. Eu sou um fazendeiro rico, bastante rico mesmo. Enfim, se você correr, ele pega o senhor. Ou você, eu posso chamar de você agora. E se você ficar, você decide, cara. Cacete. Você quer que eu bata nele? Sim. Você quer que eu desconto toda a minha raiva que eu passei aqui? Sua raiva. Raiva. Eu vou bater nele. Tenho certeza, Eric. Você não é assim. Bora, Peticida. Mostra tua coragem. Marcos, eu poderia sim, bater com toda a minha força nele. Mas, tá errado. O mal se paga com o bem. Por que adianta eu bater nele, Marcos? E ficar essa angústia, essa raiva dentro de mim. Ou morrer depois. Ou morrer depois. Não, morrer depois também não. Agora, podia até você dar nele. Porque ele tá com os caras ali. Mas depois, ele diz que o homem dá meio quadrado. E o homem dá pão do carro e deixa o carro lá. Acontece que... Isso é trabalho pra mim, né? Sim, como você disse, né? Eu vou ser seu gerente. E se tu lembra? Olha, você decide aí alguma coisa aí. Tu lembra? Eu tenho esse tempo todoinho pra estar vendo você. Tu lembra? Não faça essa RPG, não. Lembra de quê? Vamos ver, manchinha. Quando eu vi cá, a fazenda é sua? Sim, mas aquela ali foi no passado, né? Então é sua. O quê? Então é sua. Então é sua. É dado no seu nome, já. Essa fazenda é minha? É sua. Ah, de brincadeira, Marcos. Hoje, seu nome vai chamar de Eric, mais. Não? E é o quê? Vai chamar de Marcos Eter. É o que tá no documento. Eu sinto assinado. É sua. Essa fazenda aqui é minha? É. Sério que a fazenda é do Eric? É. Fazendeiro. Diga. Pode fazer um pedido, senhor? Faça. Se o senhor permite que eu namore a sua filha? Você quer ele? Você não precisa pedir pro meu pai. Ele vai namorar com você só eu, não, Eric? Eu sou seu pai, não é minha filha? Mas é bom tudo certinho. Se eu dá a mão da sua filha pra mim. Eric, eu não sou de menor. Ele não precisa permitir nada. Agora você se vire aí com ela agora. Quando você tiver, nunca tenta que ela... Dizer isso com o pai. Com o pai prazer. Tá dizendo isso que eu pôo aí com você, pai. Ele vai bater na sua cara. E vai bater até a... Ah, se bata ela, viu? Não. Acontece que aquela neva sumi. Não chora não, meu pai. Tá chorando? Tome. E aí? Isso vai ser sua herança como, viu? Como o meu bem que eu vou dar a você. Você aceita casar comigo? Claro que aceito. Era pra ter uma aliança, mas no momento não tem mais. A nossa consideração é enorme. Tome, filha. Rápido assim? Fazendeiro, seu me ajudando. Ah, eu sim. Tanto que eu quero abraço, né? Poxa, pô, menino. Faço o melhor gosto de ver você daqui a... Calma. A quatro, dia ou cinco. Um cacete. Ana. Ok. Teu ex-marido chegou ali, pobre, pobre. Ih, eu quero saber dele. Bora ali ver ele, como é ele lá, conversando. Sempre sabia que ele nunca ia ter futuro. Vamos lá, bora lá. Bora. Vamos comemorar. Sim. Olha, me fala a coisa. Tem um gado aqui. Gado bingudo mesmo. Bingudo. Você se ficou de cabeça aí. É sua. Eu sei que sabe o que é que você faz. Só o nome dele. Cara, decide. O senhor agora tem que falar comigo de homem pra homem, entendeu? Hoje eu sou fazendeiro, então eu que mando aqui. Na fazenda aqui é. Na minha vida não. Cara, e aí? É, tudo bem. Sim, volta aí, Marco. Falou o que mesmo? Sobre a comemoração do boi gordo? Sim. Vamos comemorar? É você que decide, cara. É mesmo? Pronto. Quem é essa? É a minha ex? Sim. Ana. Bonita. Quer dizer, não tão bonita quanto a minha esposa. Chama ela, chama ela. Ana, Ana. Então vamos comemorar, né, Marco? Com certeza. Você cresceu daí, cara. Tem gado aí, né? Enfim, bora, velho. Você deixa vir aí. Olha, o seu tá convidado pro casamento, viu? Olha, o pobre, olha. Chegou, ó. A Ana. Oxe, é ele. Quem? Você precisa saber que ele não caiu. O cara comprou a minha fazenda. Passou a fazenda de hipoteca fechada. O que dinheiro? Oxe. Ele não tem dinheiro. Você que comprou a minha fazenda, ele pagou. Já passou a fazenda pra esse... Remendigente que eu tô... É, Eric. É, Eric. Marco o ETF agora. É, Eric. E é? Ó, é um amiguinho dele. Tá, acho que eu não vou falar dele, viu? Ó, tá bom. Seu gênero, ele... É, você casou? Casou. Claro, por quê? Não esperou, né? Por mim. Eu esperar? Casou com o Palmeton, seu. É, pior do que esse aqui ainda. Por que eu sou, Milsa, como referência de coisa ruim? Eu sou sempre... Coisa ruim. Por que você já foi ruim? Você tem o poder de deixar ele calar. O senhor não tem noção de quem era, não. A gente, eu acho melhor o senhor ficar aqui, Milsa. Bora. E você, a menina que tava lá... Essa eu tá doida. Essa eu deixar ela que o rapaz aqui pra mim tava morto. Ela já pensou que eu... Por que você disse que ele morto? Por que você disse que ele tava morto? Ah, que as conversas rolam ainda. Isso, ela rola foqueira, pô. Eu descobri que essa aqui é a mais fofoqueira que tem aqui nessa região. Essa aí, ó. E quem perguntou a você? Nas casas dos outros... Cara, que você decide aí. Ah, é. Galha aqui. E ela me disse agora, pô... Deixamos segurança, o carro vai ter festeira e tudo. Tô aqui, pobre, mascado. É verdade. É nada, pô. Eu não tá rico, pô, dixi. Rico, ai. Tá bom, pô, minha casa aí, né? Esquece, esquece, esquece. Cara, vou comemorar hoje. Vocês estão convidados, viu? Vou me casar com o Jason. Eu? Convidada? É, casamento. E eu também. Jamais. E aí, porque tu não deixa aqui aí perrapado. E tu volta pra ele de novo, hein? Não, sou. Ei, sou casado já, homem. Melhor meu casado do que esse. Casado, sim. E pra querer ver que tu vem casar um tempo desse? Ah, agora foi bom. Comemorar. Jamais. A verdade é essa. Ele está rico, sim. E é, rico. Rico, pô. Ah, não. Esquece, cara. Esquece, cara. Esquece, cara. Esquece. Não, não. Esse relógio aqui, você não sabe a história. Mas, pessoal. Relógio aí, ó. Um relógio. Um monelzinho. Rolex. Rolex não é game. O moleque. Game, a marca é game. Quer ter marca? Você disse que ele tava pobre lascado, hein? Oxe, não é. Você sabe que comum é, né? Esse lugar aqui. É, rapaz. É, mano. É isso aí, parceiro. Pessoal. Jailson. 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 Jailson é o melhor funcionário que eu tenho. É o meu motorista. Considere ele um ótimo trabalhador pra mim. Jailson. Jailson oficia o nome dele, hein? Jailson oficia o nome dele, hein? Jailson oficia, você vem cá, parceiro. Traga aí, rebanho. Chega, Dourado. Chega, Vitinho. Chega, Paulo. Chega, Max. Chega, fique. Bora, chego pra cá, homem. Vamos comemorar hoje o meu parceiro, assim. Vai ter festa mesmo, Marco. Posso matar um boi mesmo. 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 Mato o boi? Não gosto de matar amigo, não. Não é melhor matar ele, não? É, brincadeirinha. Vai ser a gente da brincadeira. Tuve essa galinha que eu bota ar, né? Que a gente tem. Festa. Vai ter essa galinha que sobe. Mas nem as galinhas escapou. É isso aí, parceiro. Enfim, comemora. Tuve esses caras pra conversar essas loiras. Olha a rota dentro da loja. Para, Ziu. Viva de boi. Bora, já finalizando o vídeo. É isso aí, pessoal. Galerinha do YouTube. R.M. News, vem cá, pô. R.M. News, chama aí, eu chamo aí. Pode apresentar? R.Q. Chega aí. John, amigo John. Pessoal, quero agradecer aqui, né? Todo mundo. Primeiramente, quero agradecer, meu Deus. Segundo, quero agradecer eu mesmo, né? Por ser tão inteligente. É tão chato o cara falar do cara só, né? Mas obrigado, pessoal. Tamo junto. Tamo aqui com pessoas em luxo, né? Minha sobrinha Clívia, né? Né? Gezi. Não, Gezi fala da Gezi não. Só do... Darvi. Gezi. Darvi. Gezi. E tô com a minha amiga Ana. Gezi. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Negra ficha, localiza a Ana. Atenção, Ana. Tá aqui o pão. Poxa as vasajelas. Ah, Ana, o que você acha do filme? Achei bom, né? Você é um bebezinho, né? Fica de animação. Pessoal, pra quem não sabe, Ana é minha filha, né? Uma pessoa assim. Não é filha de sangue, mas eu adotei Ana pra mim. A consideração que eu tô por Ana é uma consideração enorme. Sabe isso, né? Com certeza, velho. E aqui, ó. Tô com o Gezi. Gezi é uma pessoa chata. Uma pessoa... Uma pessoa... Uma vez não entende muito o que a gente fala. Uma pessoa... Eu vou voltar pra lá de mim, né? Tô com o Gezi. Gezi, gostou do filme hoje? Amém, linda. Eu amo o bebezinho. Eu amo o bebezinho. Três meses grávida, né, Gezi? Três meses de hoje. Primo do Marquetef. E é prima do Marquetef. Eu que descobri, não foi, Marcos? Foi que você descobriu, não fosse você. Esse aqui é um... Isso é um descobre-primo, né? Que tem o desconto talento. Tamo junto, fui. E tem uma novidade, viu? Futuramente, o pai de Marquetef vai ter um canal. Não vou usar o nome ainda. É, justamente. Que não está conselado. Ah, sim. Que Marquetef fazer o canal. Vou jogar aqui arroba. Vou jogar aqui o link. Vocês vão ter que se inscrever também, viu? Valeu, valeu, valeu. Tchau. Tchau.